Música Fala galera e no Internacional esta será uma semana de anúncios da continuidade do técnico Eduardo Cudê e também de Magrão que é o atual gerente esportivo do clube podendo assumir outra função mas este será assunto para um próximo conteúdo porque neste nós vamos detalhar as negociações em andamento com Robert Renan, zagueiro do Zenit da Rússia e também Gian Lucas, volante dos Santos e também uma sondagem que foi feita a Gabriel Veron, atacante do Porto ele que se destacou aqui no futebol brasileiro no Palmeiras tudo tudo a partir de agora aqui no canal muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no Youtube muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, eu começo falando sobre Robert Renan, zagueiro de 20 anos do Zenit da Rússia ele que foi aí, ele foi para o clube russo após ter sido revelado pelo Corinthians o interesse do Zenit é pela venda, pela negociação em definitivo do Robert Renan isto porque depois das sanções aplicadas à FIFA, a invasão e também a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e por conta dessa sanção, estas transferências de clubes europeus para os países do leste europeu elas estão sendo vetadas então o mercado brasileiro ele se abre para o negócio aí e também envolvendo o Robert Renan que o Corinthians estava interessado na sua contratação mas o Inter atravessou e hoje está na frente está no páreo para tirar o defensor do futebol russo o Robert Renan tem contrato em vigor com o clube lá até meados de 2028, se eu não estou equivocado e não aceita empréstimo e o Inter tem um trunfo muito importante para que esta negociação seja concretizada o fato de que o Zenit ainda tem uma dívida por conta da transferência de Yuri Alberto ainda em janeiro de 2022 o Zenit tem uma dívida com o Internacional que ainda não foi paga e isso por conta da boa relação do Inter com o Zenit pode ser sim um fator facilitador para que o Robert Renan venha a ser zagueiro do Internacional é um jogador de grande cartaz, de grande futuro ele que já integrou inclusive seleções brasileiras de base foi convocado inclusive para a seleção brasileira principal após o Nino ter sido cortado o Nino que está com o Fluminense no Mundial de Clubes aliás, Flú está na final ao derrotar o Auali nesta segunda-feira à tarde uma outra situação importante é sobre Jean Lucas volante de 25 anos ele que foi recontratado pelo Peixe junto ao Monaco da França por 6 milhões de euros cerca de 32 milhões de reais na cotação atual ele recebe no Santos aproximadamente 800 mil reais por mês e o Santos pelo fato de estar na Série B em 2024 ele terá uma diminuição de receitas considerável e também vai entrar muito pouco dinheiro até pelo fato de que o Santos além da Série B só vai disputar o Campeonato Paulista para vocês terem uma ideia da gravíssima crise do Santos ele não estará sequer na Copa do Brasil em 2024 então o presidente eleito Marcelo Teixeira ele quer oxigenar o elenco e liberar os jogadores que têm altos salários o Jean Lucas ele se enquadra nessa situação e ainda o Santos não pagou a totalidade desta transação ao Monaco ele tem o vínculo vigente até dezembro de 2027 e o Inter monitora há algum tempo ter interesse nesse jogador que não é de hoje por fim, para fechar sobre Gabriel Verón o Porto está disposto a liberar o atacante de 21 anos por empréstimo além do Inter, o Corinthians e o Grêmio eles têm aí interesse no jogador ele que não conseguiu aí se firmar no clube português por conta de problemas extra-campo ele foi vendido aí para o futebol português por cerca de 10 milhões de euros o Porto tem 90% dos seus direitos econômicos o Palmeiras manteve 10% do seu percentual e tem uma situação importante em relação ao Gabriel Verón ele quer que o clube que ele venha a retornar ao futebol brasileiro ele pague integralmente os seus salários o Inter fez uma sondagem e foi buscar informações sobre o atacante tá certo? gostou do vídeo? dá aquele like, aquele joinha bacana grande abraço a todos e aí e aí Vamos lá.